Olá, em três dias de operação, a Polícia Militar Rodoviária flagrou 30 condutores embriagados na região de Patos de Minas, dos quais 12 foram presos em flagrante delito. Destaca-se a ocorrência de ontem, dia 21, em que um caminhão carregado de carvão tombou na BR-354 em Rio Paranaíba. No local, a Polícia Militar Rodoviária constatou que o condutor estava embriagado e ele foi preso. A Polícia Militar Rodoviária adverte, conduzir veículo embriagado pode considerar crime de trânsito, além de poder vitimar fatalmente o condutor, familiares do condutor ou terceiros usuários da via. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de